Jorge, agora nós vimos aí que você teria jogado na ponta direita do Flamengo. Conta essa história direitinho pra nós. Jogou, não jogou, quem jogava com você? Comecei na escolinha do Flamengo, comecei na escolinha, quando jogava ainda no campinho, do lado, no campinho. O Flamengo tinha um campinho, depois da goza melhorou, né? Mas jogava no campinho, onde tinha uma lixeira, a gente começou a jogar ali. Até passar depois pra quadra, pra quadra que existe até hoje lá. Hoje a quadra é usada mais pra patinação, onde jogava-se o futebol de salão. Eu comecei até chegar, aí tinha, meu tempo era infantil, você ia pro infantil, do infantil tinha o infante juvenil, infante juvenil é que ia pro juvenil. Eu fui até o juvenil. E tem algum jogador da sua época que foi? Na minha época que jogava comigo, muitos não conseguiram ficar. Mas no meu tempo que eu via lá, porque já era do time de cima, Carlinhos, que foi um grande meio de campo, o próprio Gerson. Começou no Flamengo. Começou lá no Flamengo, eu vi eles todos lá no Flamengo. Jorge, eu li no material que a gente recebe aqui sobre a sua vida, um material maravilhoso, que você falou sobre o Rio de Janeiro e sobre o fato de você ser carioca, que você toparia ser presidente do Flamengo. Eu quero dizer que eu apoio a candidatura. Como é que é esse papo? Eu até já comprei um título pra poder fazer parte do conselho, porque eu tenho que fazer parte do conselho, né? E eu acho que tem a maioria lá que tem essa ideia junto comigo. Muita gente já, da minha época, nós, torcedores, muita gente já tá comprando seu título pra poder entrar pro conselho. Maravilha. É, pra poder me apoiar ou eu apoiar alguém que tenha ideias diferentes. Mas eu era a única presidência que eu gostaria de tentar. No mínimo, né? É, a presidência do Flamengo.